Apreendido em Viçosa, na zona da mata, um arsenal de guerra. O armamento seria usado por traficantes para confrontos com a polícia e grupos rivais. 22 pessoas já estão presas e outras 5 são procuradas. Armas pesadas, entre elas pistolas com carregador de 30 tiros com poder de uma submetralhadora. Essas armas aqui estão em poder nas mãos de traficantes, que poderiam ser usadas contra a população e contra a polícia. O valor de todas elas chega a quase 70 mil reais. Além disso, foram apreendidos cerca de 40 mil reais em dinheiro, 5 rádios HP e drogas. Naturalmente, em virtude de eventuais confrontos com outras associações criminosas e disputas por pontos de venda de droga, ocorreram alguns homicídios que a polícia está na apuração. Os 22 presos até agora estão na cadeia pública de Viçosa. Mais 5 estão foragidos e podem ser detidos a qualquer momento. A polícia civil não vai fraquejar enquanto não sejam realmente presas essas pessoas e desarticulado por completo a associação criminosa das quais fazem parte.